Zé, aí, continuando a parte 2, aí me diga um negócio, desses amigos de todos que morreu, tu tem como cantar uma boiozinha improvisada aí para eles? Não, mas chega, eu fico até emocionado. É, fica mesmo, né Zé? Eu vou ver se eu consigo. Eu me lembro de Paulo Dé, que era um vaqueiro, eu vou dizer improvisado. Eu me lembro de Paulo Dé, que era um vaqueiro afamado, criado no Cariri, sempre no meio do gado, mansão do touro valente, montando um carral do brabo. E me açoitou dentro do mato, para ser um cabo arrochado. Hoje eu estou por aqui, sempre me recantado, me rescordo dos amigos no tempo passado, que eu era um garoto novo que estava atravessado. Pegava touro valente, pegava pelo rabo e ficava apaixonado. Hoje eu fico lembrando daquelas coisas tão boas, montando um cavalo valente e dizendo umas loas. Olhando as moças bonitas, que é uma coisa muito boa. E hoje eu estou por aqui, conversando com um amigo, e nós filmando essas coisas, do velho tempo passado. Me lembrei do velho João Anjo, que está lá recantado, um velho meio doido, meio apaixonado. É o Luiz, né? Luiz, Luiz. João, irmão. Luiz João, que é vizinho. Eu confundo dois também. Aí tem também Luiz, que é o meu amigão de fé, que eu ia para a primavera, passava num cavalo baixeiro e ele me dava café, e hoje eu estou por aqui, sempre fiel. Mas não comia vinte e ovo nem Luiz Anjos, não? Não, não, não. Eu gosto de comer muita rapadura. É, muito bonito. Você está se emocionando, não é, Zé? Aquele está se emocionando, eu me emocionei. Aí, quer mais, continua mais. Mas você se emocionou mesmo, viz tu. É, emocionei, emocionei, falou não. Só se... Do coração, né? É. Só do coração, como o final do paludé, era um amigão meu. Era o meu cumpadre, depois ele foi um cumpadre. Era um amigo, 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 amigo meu. A gente estava limpando o mato assim, não, dando o algodão. Eu e o Zézinho, bora, bora pegar o jumento de talcão. Nós estávamos lá quando a Fé Manoelé, que chegou um dia, nove horas do dia, para pegar o jumento dando as areias. O jumento já estava corrido há muito tempo. Paulo, vim aqui para juntar os meninos para a gente pegar o jumento lá. Diz, como é que vai uma hora dessas para pegar o jumento? Jumento tem que chegar às cinco horas da manhã para sair de noite. E é verdade. Aí fomos, né? Eles estão entrando em casa para tomar um e comer um galo logo. Aí disse, não, a gente só toma um e come um galo quando voltar. Quando amarrar o jumento. Aí saímos, né? Chegamos lá. Eu corri. Fui para a cadeonia para pegar o carralho dele, que ele sempre me dava. Eu não tinha um cumpadre, ele me dava. Um carralho doido que ele tinha. Dá para combinar mais tudo, né? Ele era um galho doido. Aí ele me dava, eu corria pela varia dele, por dentro, ia buscar o carralho. Saiu, o carralho gordo, escramo santo debaixo do vasilho. Eu montava e saía doido. Bicho novo, disposto. Aí o Taraceli saía. Chegamos lá, passei na casa do palo dele. Ele disse, eu coloquei uma corvalha chique, chique. Lá na Zaria. O jumento está comendo lá. Aí com o jumento, sentiu a gente. Desceu. Tirou ali para o Zé Tétrico. E nós no rastro. Quando chegou ali, não sei se tu conhece aqui dentro. Aqui. Hoje está feito seco já. Mas tinha um estaqueamento velho, sabe? Sim. Tinha um estaqueamento velho. Aí o estaqueamento velho, aí o palo dele no carro é muito bom. E eu nesse dia, doido, perdido. Eu disse, como é que eu vou? Se o jumento sai para esse lado, como é que eu vou passar para o lado que ele entrar? Mas se desce, se Deus quiser. Eu já conheci o cavalo. Aí falei, quando ele acompanhou o jumento que botou nos pés dele mesmo, sai tudo da carreira para cá, para aqui. Eu para passar, eu daqui, ele entrou lá com aquele pé de pau lá, eu que já ia para o mandadeira, a rédea do cavalo para ele entrar. Quando chegou, eu tourei cinco estacas para poder entrar para dentro do mato, para acompanhar a carreira dele. Na frente, ele baixou-se para pegar o jumento que está atuando. Eu só fui dar na rédea do cavalo, entrei. Com 20 braços, eu deitei o jumentão. Amarremos. Com uma meia hora, o palo chegou. Quero o jumento aí, que eu vou embora. Ai, vira e mexe lá. Eu sabia que vocês não pegavam hoje, não. Porque o jumento é bom, se eu ver. Aí eu meio gaiato. Eu disse, quando tiver uma média dessa, não vai para a gente trabalhar. Para vir pegar não. Não, está ali a tua poiqueira lá. Aí eu amaremo, o jumento. Para vir. Graças a Deus, né? Assim. É, Zé. Aí, eu acabo olhando assim mesmo. Mas você procura um vaqueiro hoje. Eu vi a tionia. Eu vi assim, um bocado. Mas tudo morrendo, né? Não, aqueles vaqueiros velhos, que tinha... Era amigo no outro. Tinha palestra boa. Hoje você só conversa. Você vai para um canto de cachaça. Só vejo um monte de vaqueiro. Mas só conversando besteira. Putaria, né? Não, putaria é outra coisa. Só eu amarro forte, se acontece. Quando você arrocha ele, ele não dá nada. Na verdade, o cabelo não veio mais nem campo. Porque antigamente o cabelo veio. Hoje não tem campo. Hoje não tem. O cabelo veio. Não tem mesmo. O negócio é tudo difícil. É sem futuro. Não adianta você ir perto. Pronto, eu saí daqui. Nós saí para os Barbosa. Eu e o final do Paulo D. Daqui. O Riacho está lá, perto da estrada de Boa Vista. Pegar jumento. Só porque pegava de graça e a seca. Eles tinham caminhão, eles tinham tudo. Nunca botavam. Davam caminhão para trazer a gente com o carro alejado. Aí ele levava uma pancada. Não dava. A gente vinha de pé. Arrastando o carro alejado tangente. É besteira do mal do mundo. Sempre falava. A gente tem que fazer um favor. Para um cabelo igual a nós. Que não tem condição, a gente ajuda. Mas para rico, tem que ser no dinheiro. Embora que seja tanto assim. Tudo é, depende. Você está em uma régua, você rasga o bolho. Você precisa de um remédio para o carro alejado. É um remédio para você também, né? Mas os caras, enquanto não é rico, não mais são seguros. São ruins. Eu digo logo assim, são ruins. Só pensando... E rasga logo o velho. Só pensa em sugar o que você tem. Porque você é disposto, quer aproveitar de você. É. Entendeu? É assim. Por isso que jogador de futebol suga mesmo. Os cabos jogam muita bola, os cabos adiam tanto. É milhão já que os caras ganham. É, pensa uma coisa errada aqui. É dinheiro demais, né? É dinheiro demais. Divida um valor a ele bem e divida aquele dinheiro para... Para os hospitais. Para os hospitais, para as coisas que estavam precisando aí, morrendo de fome. É, para o povo que precisa. E tem gente demais. Eu sei que morreu muita gente agora e é gente demais. Tem tanta gente aí que não tem dinheiro para fazer um exame de um câncer. Tem não, tem não. Morra-mingo aí. Não tem nada, morra-mingo. Só uma mulher na unha, outra. É, você vê. Gasolina subindo toda hora. E o salário da gente piutando. É. E a tendência é piorar. E é piorar. E a gente não oferece isso não. Quando vem o momento é 40 mil reais. É não sei o que. Entendeu? Só o sapato daqueles caras ricos lá, deputados. Só um sapato daqueles bichos ali, Zé. Não é que compra uma casa para nós, mano. Puxa, dá para comprar um carro. Só o sapato. Onde ele pisa em cima. Imagina o paletó deles, hein. Depois a gente enfeitar mal o negócio, mudar para o negócio. Eu estou aqui nesse cintuzinho pequeno. Isso chegou no tempo. Que é uma coisa que eu sempre queria. Arrumar um cantinho bom. Cantinho que eu pudesse fazer um depósito d'água. Infelizmente não tem condição. Mas vou me arrastando com o jabuti. Mas jabuti não anda muito, você não disse? E vou arrumando. De repente, ajeita o prefeito. O prefeito vem aqui, dá uma bocanhada. Fala alguma coisinha. Mata uma galinha para ele com medo. É, ajeita uma galinha. Ele vem, ajeita, dá uma coisinha. E a gente vai levando a vida. Se for de noite uma sopa para o prefeito. É, e pronto. Ajeitando. A vida é essa. A gente tem que ser humilhar, né. E agradar, né. E agradar. A gente tem que ter uma parte, tem que ser humilhar. Deus, né. Não pode se culvar muito. É. Não pode se culvar mesmo. Só para dar para Deus, você pode enfiar a cara no chão. É, o seguinte. O homem tem que ser, tem que ser homem. É. Tem que nascer homem. Ele não deve. Eu não tenho nada feito. Eu estou dizendo a humildade que você quer dizer. Se humilhar assim, mas assim, com respeito. Com respeito. Não estar achalhando, babando, né. Não, eu não gosto. Ser babão. Eu estou entendendo. Eu gosto de ser sério. Se eu disser assim, eu sou candidato, eu estou votando em tudo. Pode confiar. Se eu tiver só um voto, é o meu. É. Agora se eu, se eu, porque hoje a gente está ensinando essa safada. Não, eu também sou assim, sou admitido. Eu não votei em ninguém, não. Assim. Eu votei, eu votei no prefeito. Eu votei. Eu votei porque ele, 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 menos prazando os outros por aí, ele está fazendo alguma coisa. Só assim. Não, ele trabalha muito. Ele está fazendo muito, ele está fazendo alguma coisa. É quanto me abusa a política, eu não quero mais votar mais nisso. É quanto me abusa. Porque o seguinte, eu não adianto. Eu gostei assim. Você chegar aqui, se eu estou trabalhando e eu tenho, eu procurasse ajudar você em alguma coisinha. Mas eu queria só sumar de você. Eu só dependi, você só dependeu de meu voto. E se lembra de mim amanhã? O prefeito não é, o prefeito não é pra ficar, ganhar hoje e ficar intocado, não. Ele tem que chegar junto, ficar andando. Você lembra, você não lembra do Zé João, não? Lembro demais. Então, o Zé João, o Zé João, ele ganhou uma coisa todinha. Ele não fazia nada pra ninguém, mas estava visitando, porque ele também não tinha condição. Naquele tempo era difícil, né? Era, não tinha condição, mas hoje vem meio mundo de coisa, rapaz. Essa doença, tu sabe quanto entra de dinheiro nessas prefeituras? Tem tanta demais, mano. Aí vamos dividir uma coisinha pra cular, que não deve ser dar tudo certo. É só ter boa vontade. E esquecer comentário. Levantar a cabeça e vamos trabalhar. Isso é eu, é você, é prefeito, é tudo. Então, a vida é essa. Se o prefeito fosse preocupar com crítica do que o povo faz, ele não trabalha, não. A minha vida é particular, não adianta botar nisso, não, né? Em alguma coisa. Nós vamos encerrar esse vídeo pra nós fazer outro, viu? Pra não ficar muito ruim. Porque aí eu ia botar umas coisas assim por alto, né? É. Gente, se inscreva no canal Dinho Universo. Vamos pra parte 3.